A gente tá interrompendo a nossa programação pra gente falar sobre uma série que estreou na Hulu lá nos Estados Unidos e que a gente conseguiu assistir de uma forma não muito republicana. Você já deve imaginar como que é. Provavelmente você já deve estar pensando, ah, mas eles usaram a locadora do Paulo Coelho? Sim, usamos a locadora do Paulo Coelho pra assistir a esta série, Love, Victor, que é uma espécie de spin-off do Love, Simon, né, com o Amor, Simon, que estreou o filme que estreou há um tempo atrás. São 10 episódios de 30 minutos cada um e a gente vai falar com você aqui a respeito de uma forma ou provavelmente curta, não vamos tentar esticar muito, mas a gente gostaria de falar com você a respeito do que a gente viu. Então, se você quiser saber mais sobre isso, fique com a gente. Antes de qualquer coisa, mais uma vez gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, também queria pedir pra você clicar no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui no canal toda semana e também queria pedir pra você seguir a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então, como eu tava falando, essa série, Love, Victor, ela é uma espécie de continuação barra spin-off daquele filme, né, interpretado pelo Nick Robinson, que também ficou conhecido pelo papel dele no Jurassic Park, se não me engano. Ele fez o Love, Simon, com a Monsimon, que fez bastante sucesso aqui no Brasil, principalmente na Netflix. Esta série, a Love, Victor, era pra ter sido feita pela Disney+, só que a Disney+, declinou do convite pra fazer, né, declinou da produção e a Hulu acabou assumindo. E conforme a gente vai assistindo aos episódios dessa série, a gente vai descobrindo o motivo pelo qual a Disney+, não quis fazer essa série e colocar ela no seu catálogo. Assim, a Disney é muito família, né, tipo, eles querem aquela coisa família, etc e tal, completamente conservador, você acha que a Disney é progressista e não é? São totalmente conservadores nesse sentido, não queriam polêmicas. E esta série fala sobre um jovem se descobrindo homossexual. Ou seja, é o tipo de série que pode fazer com que vários pais se revoltem. Infelizmente, não era pra ser assim. Mas é, porque tem muita gente, né, que é conservadora e estúpida nesse ponto. Porque a série também não tem nada demais a esse respeito, ela só mostra o desabrochar da vida de um rapaz chamado Victor, que tá tentando descobrir quem ele é, qual é o seu lugar no mundo, e aí, no fim das contas, ele vai conhecendo pessoas, ele se apaixona, ele trabalha numa cafeteria e se apaixona por um rapaz que trabalha lá com ele, aí ele não sabe chegar no rapaz, e ele vai tentando levar a vida dele, descobrir quem ele é, descobrir as formas de se aproximar das pessoas. Isso não é só uma coisa pra mostrar como o rapaz, esse Victor, ele se torna, né, homossexual. Porque não há uma possibilidade de se tornar homossexual, é errado falar isso, inclusive. Quando você fala que uma pessoa se torna homossexual, tá errado, né? Que ela não se torna homossexual. Então, é isso que eu tava falando. Como a pessoa se descobre, a gente, todo mundo passa por esse momento na adolescência, em que a gente descobre o que a gente é, do que a gente gosta, quem são as pessoas que a gente quer ter por perto, e isso faz com que a gente cresça e amadureça. Essa história que é mostrada nessa série é uma história de amadurecimento. Tecnicamente falando, é uma série muito bem feita, muito bonitinha de assistir, é uma série que é colorida, uma série bonita, solar, né, não é aquela coisa pesada com outras séries teens da Netflix, por exemplo, A Ordem, que estreou hoje também, que a gente já viu, a gente já fez a crítica dela, e também outras séries como 13 Reasons Why e outras séries pesadas. Essa aqui é uma série bonitinha e uma série pra cima, é pra pegar a sua moral e levar lá pra cima. Mas é claro que uma série dessa não funcionaria se não houvessem conflitos, e aqui a gente tem alguns deles, principalmente com os pais do Victor, que são pais conservadores. Eu não posso dizer muito porque seria dar spoiler dessa série, mas ainda assim, são pais que você precisa saber que são conservadores e que são contra várias coisas que ele pensa, são contra várias atitudes que ele toma. Há esse conflito e também há, logicamente, o conflito amoroso, que é a tentativa dele de chegar no rapaz que ele gosta, de tentar fazer com que o rapaz se aproxime dele também. Há uma ligação umbilical entre esta série e o filme, né, tem uma ligação muito profunda nesse sentido, e que também funciona bem porque é orgânico, não é uma coisa que fica forçada. Particularmente eu achei que ficou muito bonitinha, né, não ficou aquela coisa forçada, tipo, uma coisa panfletária, inclusive, não se tornou, não que seja errado você ser panfletário, mas neste caso eu acho que funcionou tudo muito bem, ficou tudo muito bem encaixado. Ficou sensível e ficou, assim, bem pra cima mesmo. Uma série feel good, sabe, pra deixar você lá em cima, pra deixar o seu astral bem alto. E uma das grandes sacadas que essa série também apresenta pra gente, é que ela tem um lado muito cômico, né, tipo, ela se aproxima de várias situações que acontecem na vida das pessoas, principalmente quem é LGBT, elas são mostradas, essas situações, de uma forma muito leve e muito alegre, com algumas atrapalhadas e etc e tal, porque o público-alvo desta série, obviamente, são as pessoas mais jovens, não são as pessoas mais velhas como eu, mas são as pessoas mais jovens que estão na mesma faixa de idade do Victor. Então mostra com essa leveza, mostra com essa coisa mais engraçada, de uma coisa cômica, né, algumas situações da vida, alguns percalços, pra depois, logo em seguida, vir a lição de moral, vir aquela situação que explica pro Victor e pra nós, os espectadores, as coisas que realmente, como o mundo é, como as coisas realmente são. E isso é um grande ponto positivo pra essa série. Eu fiquei até, pessoalmente, muito surpreso com o que eu vi. E se você se perguntar se vai haver uma segunda temporada de Love, Victor, a gente pode adiantar pra você, sem spoilers, logicamente, que sim, vai haver, tem um gancho pra esta segunda temporada e é lógico que a Hulu ia querer fazer isso, porque não há motivos pra não querer fazer. O filme foi um sucesso, a série também tem tudo pra ser um sucesso, porque ela é uma série bem feitinha, ela é bem escrita, é uma série bem dirigida, ela é bonita de assistir, ela é bem atuada. O próprio Victor, que é interpretado pelo Michael C. Mino, não confundir com o diretor do, aquele é o diretor antigo do Franco Atirador, mas é um adolescente, praticamente, que interpreta esse personagem, o Victor, ele também faz muito bem o seu papel, é um papel delicado, é um papel com muitas nuances também que ele consegue dar conta. Se há alguma reclamação que pode ser feita a respeito dessa série, é que há algumas situações, principalmente no seu miolo, nos seus episódios do meio, que se estendem um pouquinho além do normal. Não é uma coisa que acaba atrapalhando o resultado final, mas às vezes pode soar um pouco enfadonho. Muitas séries do tipo sofrem desse problema, então não é uma coisa que é exclusiva dessa série, é uma coisa que realmente acontece em outras séries, principalmente séries teens, então dá pra levar numa boa, não tem problema nenhum, dá pra assistir tranquilamente. Por isso que pra nós aqui do canal Cinco Tons, Love Victor recebe quatro estrelas. É uma série que provavelmente o público-alvo dela vai gostar bastante, é uma série bonita, uma série auto-astral, muito sensível e simpática. É difícil usar esse argumento do simpático, né? É uma série simpática mesmo, realmente uma série que você se afeiçoa a esses personagens, você gosta de assistir e querer saber aonde eles vão e onde que tudo isso vai parar. Bom, por hoje é isso, muito obrigado a você que assistiu este vídeo, a gente tá fazendo um vídeo aqui rapidinho, só de spoiler-free mesmo, quem sabe futuramente a gente fale sobre algumas situações do final desta série, mas hoje esse é o nosso comentário aqui no Cinco Tons. Então se você curtiu, deixa aqui os seus comentários, a gente vai ter o maior prazer em respondê-los também. Um abraço pra você e até logo. Um abraço pra você e até logo. Um abraço pra você e até logo. Um abraço pra você e até logo.